Música Como está? Muitas e muitas vezes pacientes chegaram na minha clínica privada independente de ser adolescentes, jovens, adultos e idosos com uma queixa específica Dr. Fernando Lemos, quando eu passo por situações de estresse quando eu passo por momentos de ansiedade eu tenho dor no meu estômago ou dizem, eu tenho dor na minha boca do meu estômago como se tivesse algo apertando em resumo, doutor, eu tenho gastrite nervosa será que realmente existe a gastrite nervosa? ou será que é algo da cabeça do paciente? ou será que é alguma coisa diferente, alguma doença que nunca foi te explicado? eu sou Dr. Fernando Lemos, coloproctologista sou cirurgião das doenças do intestino do ré e do ânus e antes de começar esse vídeo eu queria que você fizesse parte do nosso time da nossa família Planeta Intestino é gratuito clica onde diz inscrever-se depois vai aparecer um sininho se você clicar você vai ser avisado que nós estamos com publicações atualizadas porque nós temos observado que muitas pessoas gostam dos nossos vídeos compartilham colocam em prática as orientações mas não fazem parte clica em inscrever-se é importante você estar conosco e o outro pedido vamos tentar bater um recorde não esquece que o canal é meu o canal é meu, o canal é seu é um canal que nós só trazemos informações com conteúdo, com relevância e com comprovação científica não tem nada X no meu então se você puder fazer agora dá um like clica em curtir que isso aqui é importante para o fortalecimento do nosso canal e para chegar o vídeo nos locais mais distantes deste mundo se você puder fazer agora clica onde diz curtir vamos lá quais os sintomas e qual a história que esses pacientes chegam a mim dizendo doutor eu estou em um processo de separação no meu casamento ou outros dizem doutor eu estou com um problema na justiça outros dizem eu estou com um problema financeiro ou quando eu estou com briga com os filhos estou com um filho envolvido em drogas estou com briga com a minha esposa com o meu esposo ou eu tenho uma prova para fazer um concurso para prestar eu estou em um momento de uma ansiedade muito grande e quando eu passo por essas situações doutor eu tenho um gastrite nervoso eu tenho uma dor na boca do estômago outros dizem outros sintomas que não precisa ter todos esses eu só estou apenas citando que os sintomas são muito diversos outros dizem assim doutor eu sinto parece que tem uma bola na minha garganta sobe e desce que nós chamamos o termo técnico como bolos outros dizem parece que eu estou sempre empachado estufado com uma dor eu fico sem vontade de comer outros tem náuseas outros acabam eructando que é arrotando demais mas sempre finalizam eu tenho gastrite nervosa o que que é isso pessoal? vamos lá na verdade o termo popular em que muitos médicos usam gastrite nervosa é justamente isso que eu descrevi quando está passando por uma situação de estresse eu citei vários mas você pode estar passando por outras situações de estresse que eu não passei porque eu não falei aqui e você ter essa dor no estômago ou talvez esses outros sintomas associados primeiro de tudo para você poder aprender aqui nós estamos numa aula o que é gastrite? gastrite é um processo inflamatório ou seja uma inflamação na mucosa interna que é no tapete interno do estômago mucosa é isso recobre o estômago por dentro e essa gastrite pode ser desde superficial que é uma inflamaçãozinha bem na beirinha da mucosa que nós chamamos de gastrite leve ou pode ser uma gastrite mais profunda como se fizesse uma escavação que nós chamamos de gastrite erosiva este é o conceito de gastrite só que muitas pessoas que tem esses sintomas nos momentos de ansiedade de estresse é feita endoscopia e não mostra gastrite nem superficial nem moderada nem erosiva nem esofagite indicando que o ácido está subindo e está tendo refluxo não indica duodenite que é uma inflamação quando sai o ácido do estômago que machuca e inflama o duodeno que é a primeira porção do intestino delgado não mostra a presença de bactéria helicobacter pylori e a pessoa tem sintomas então vamos lá para a grande revelação se eu falar para público leigo gastrite nervosa para você entender com facilidade tudo bem mas se eu for dar uma aula para alunos para médicos não especialistas ou for palestrar num congresso gastrite nervosa ela não existe porque o termo de gastrite nós aprendemos que tem que ter um processo inflamatório então o que é isso doutor? será que eu estou inventando na minha cabeça que muitos médicos gostam de dizer para os pacientes olha isso entra na sua cabeça isso irrita muito o paciente irrita muito a pessoa porque às vezes a pessoa está com muitos sintomas e você dizendo isso parece que você está menosprezando não acreditando que ela está com sintomas só que na verdade sintomas existem mesmo sem inflamar o estômago o que acontece? eleva alguns hormônios e neurotransmissões vou citar apenas os mais comuns porque eu estou falando aqui para um público leigo mesmo tendo milhares de médicos nos acompanhando é um prazer o meu foco são o público leigo que não são médicos o que acontece? sobe famosa adrenalina cortisol noradrenalina e tudo isso estimula vários nervos mas o principal deles é um nervo chamado nervo vago logo vou fazer um vídeo sobre esse nervo vago que você tem que entender sobre esse nervo vago que ele está envolvido em muitas coisas e ele manda inervação através de ramos para o estômago e o estômago é uma musculatura lisa o esôfago tem musculatura e isso aí acaba dando uma contração que gera dor e muitas vezes por causa desse estímulo produz grande quantidade de que? de ácido clorídrico de pepsina de fator intrínseco que é o ácido só que é algo mais momentâneo que não chega a ponto de inflamar a mucosa para nós chamarmos de gastrite ou seja o sintoma existe você não está inventando que tem isso e existe só que não se manifesta com inflamação na mucosa então nós não podemos falar gastrite nervosa é um termo apenas leigo para poder entender ah doutor mas então não precisa tratar não você tem sintomas isso acontece obviamente obviamente que pessoas que tem sintomas de forma mais frequente obviamente que tem que ser pedido uma endoscopia e eu quem me conhece sou muito atencioso e como um termo popular diz sou muito cri cri em relação a diagnóstico óbvio que eu vou pedir endoscopia óbvio que eu vou pedir uma ecografia de abdômen superior para ver fígado vesícula baço pâncreas óbvio que eu vou pedir enzimas digestivas do fígado óbvio que eu vou pedir exames para intolerância a lactose glúten e uma série de outros exames mas na verdade vai dar normal normais esses exames porque na verdade é algo apenas que nós vamos de funcional o paciente tem os sintomas porém não chega a inflamar o estômago como você trata doutor Fernando Lemos será que é com omeprazol pantoprazol dexlanzoprazol e uma série de outros que eu poderia citar para vocês aqui na verdade não na verdade a gastrite nervosa que você aprendeu que agora na verdade não existe é apenas um termo para facilitar o entendimento de muitas pessoas ou muitos médicos não são especialistas citam sem saber que realmente não existe esse termo correto na medicina como você trata primeiro você tem que tratar a parte psicológica eu tenho muitos pacientes que começaram a fazer terapia ou começaram com medicamentos para baixar a ansiedade e chegaram no meu consultório e disseram assim doutor eu melhorei da minha gastrite nervosa eu posso dar sintomáticos para os pacientes apenas para melhorar os sintomas no momento eu vou citar alguns homens comerciais aqui que eu não tenho vínculo com indústria farmacêutica nenhum apenas para ilustrar por exemplo milanta plus gastrobion cimeco plus sucrafilme posso usar por exemplo um medicamento a base de famotidina que é mais sintomáticos posso por um período curto apenas mais quando está com os sintomas mas é importantíssimo olha aqui você tratar aqui tem que baixar adrenalina tem que baixar a noradrenalina e tem que baixar o cortisol tem que baixar porque senão você vai ficar sentindo isso aí seguidamente outra coisa é isso que eu falei usar alguns sintomáticos pode usar chás os pacientes gostam de perguntar eu tenho um vídeo aqui se você digitar espinheira santa e doutor fernando lemos um vídeo que foi muito visto o pessoal gosta muito desse vídeo até eu digo qual é a diferença de uma espinheira santa falsa com a verdadeira assista claro que pode ser usado também porque ele é mais para sintomáticos ele não é mais para tratamento ele é mais para sintomas então tem que mudar uma série de coisinhas para melhorar esses sintomas relacionados com estresse com ansiedade pessoal atenção numa coisa estava esquecendo de dizer atenção nós temos um nosso instagram que está com muitas páginas fake na verdade só copiam quando é algo relevante é dr de doutor ponto fernando underline que é aquele tracinho bem baixo lemos dr ponto fernando underline lemos tem pessoas que estão muito satisfeitas de nos acompanhar lá no seguir lá eu trago informações diferentes do que eu trago lá no aqui no youtube eu trago coisas do meu dia a dia de cirurgias umas orientações uns pensamentos é muito interessante eu te espero lá no nosso instagram e aqui na descrição do vídeo a parte de baixo embaixo do título se você abrir tem ali um link do telegram é gratuito também mas se você quiser fazer parte desse grupo VIP eu também te espero lá ok abraço a todos fiquem com Deus compartilhem o vídeo e se você não deu um like ainda faça isso vamos fazer nosso canal crescer cada vez mais